Hoje se completa o mês da tragédia causada pelo rompimento da barragem 1 da empresa Vale em Brumadinho, Minas Gerais. Os trabalhos de busca ainda tentam localizar 134 desaparecidos. O número de mortos já chega a 176. De acordo com informações, a barragem que fica localizada a 57 quilômetros da capital, Belo Horizonte, se rompeu por volta do meio-dia e 20 da sexta-feira, 25 de janeiro. Sobreviventes relatam que o Mar de Lama tomou conta das estradas, do rio, do povoado e, sobretudo, da área da Vale. Como era horário de almoço, muitos funcionários morreram presos no restaurante. O evento causou um misto de perplexidade, tristeza e indignação em todo o país. As dificuldades causadas pela lama e o risco de contaminação, aliados à intensa chuva, aumentaram mais ainda a tensão na busca pelas vítimas. Famílias inteiras desapareceram e, até agora, nem todos foram encontrados. Ontem, durante todo o dia, familiares dos mortos se manifestaram em homenagem às vítimas. Dois paranaenses foram vítimas da tragédia. Fernanda Damian de Almeida, de 30 anos, que teve o corpo localizado há sete dias. E Noel Borges, de 51 anos, morador de Campina da Lagoa, que trabalhava em uma empresa que presta serviços para a Vale. Ele ainda está desaparecido. O Paraná foi um dos primeiros estados a prestar apoio técnico e operacional após a tragédia. Ao todo, 20 bombeiros já estiveram em Minas Gerais, usando helicóptero e caminhões. Eles foram ainda em posse da Cadela Brida, reconhecida nacional e internacionalmente no resgate de pessoas. O Paraná foi um dos primeiros estados a prestar apoio técnico e internacionalmente no resgate de pessoas.